Belaquor Não! Isso vai fortalecer! Eles não querem trazer pra cima de mim todos esses exércitos aqui, né? Mas eu acho que a gente encara ainda. Poucas baixas... Se eles irem pra cima, deixa o Belacor brigar. Um monte de sombra. O mestre escuro acende-se, príncipe. A destruição se espera. A gente tá caindo a dedo pelas costas. Aqui tinha vencido o Gringor, né? Pode colocar a Leite Força Monstruosa. Aqui tem os sapinhos. Acho que aqui tem os sapinhos. Um ato glorificado. Eles vão ser dominados. Você tem meu trabalho. Acho que esses Trolls aqui dá pra... Subir de level já. Agora tem o Troll de armadura. Aqui... Não! Eu não vou me afastar... Eu vou atacar esse cara aqui, que tá atrapalhando. Essas demonias aqui eu consigo... Rebrotar rabia aí. Eu vou colonizar pra gente ganhar esse recurso aqui. O Dish. É muito bom, né? É muito bom... Eu vou colocar esse daqui... Diferentes ferramentas do caos Acho que vocês já podem virar escolhidos Esse daqui eu vou tirar Esse daqui também eu vou tirar porque é de X-Inch É o seu tempo, cara Peque para minhas bênçãos Ascenderam Dois exércitos de hemisfério escondidos A vontade que dá é passar correndo aqui para tentar amassalizar eles Só que o cara quer passar justamente por onde eles estão É que é meio difícil, né? Vamos atacar para eliminar logo essa galera Está atrapalhando A gente vai aparecer mais que aquele reforço chegue Porque tem dois Cygors ali Me falta transformar um salteador em Salteador de Nurgle Mas não tem problema Vamos lá pegar os Cygors Vamos lá pegar os Cygors Quem está aqui? Você não vai quente Compreendimento Os 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 Nine Caramba, o motor é feio aqui, velho Caramba, blanque, pestilence, follow the blood, marauders will Warriors of Nurgle, chaliband of Nurgle Marauders of Nurgle, despair in tow We break ruin, ravage them Marauders of Nurgle, chaliband of Nurgle Marauders of Nurgle, chaliband of Nurgle Marauders of Nurgle Marauders of Nurgle, pestilence, follow the battle Marauders of Nurgle, chaliband of Nurgle Marauders of Nurgle, pestilence, follow the battle Número, enviado pelo caos! Tente-se! Só como um Número! Deixe-os morrer! Marauders de Número! Vê-os morrer! All will be despoiled! Late of all! Me! O que é isso? Vamos matar esse jogo aqui, ver se não tiver mais chance Vamos analisar esse gigante aqui agora Eles devem morrer Agora é o nosso tempo Pega sua rebanha de gore, não tem que gastar essa magia mais forte O que é isso? 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 Agora dá pra jogar O que é isso? 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 É isso que eu vou dar Para ficar aqui O que é que ele agora? O que é que ele quer dizer? Eu não sei o que ele quer dizer Eu não sei o que ele quer dizer Os Nurdl Os Nurdl Eles estão estourando a tua câncer Eu preciso de vocês O que é isso? Tá difícil chegar na perda de rebanho deles O espirotado arrebentou ele um pouco Desculpa! Desculpa! Vou voltar para ele ajudar Esse cara ainda tá apanhando feio aqui Apenas os! É o problema que ele vai chegar na tropa, mas com esse demônio aguenta. Parece um minotaurio, esse minotaurio está realmente encapalhando. O que ele está em casa? A espada está em casa. Brasileiros em desespero! O que ele está em casa? O que ele está em casa? O que ele está em casa? A espada está em casa. Ouviu? Espero que todos vocês vão voltar pra cá Para que os avanços estão se torcendo Apenas a destruir os inimigos Apenas a destruir os inimigos Apenas a destruir os inimigos Eita que essa pedra ta surtando longe hein Boa, boa, boa Mas pelo menos eu derrubo esse Saikor aqui Boa, mas acho que ta muito perto da linha já né Talvez esse aqui dê para pegar ainda Agora é recrutar da 1 de 10 e seguir né, que se não Vou ter que investir em outro herói aí Para esses exércitos aqui se foi Se eu eliminar esses 2 aqui agora e não tiver nenhum outro atrás Já ajuda bastante nosso caminho Embora eu to vendo aqui um acampamento aqui ó Então com certeza tem mais Contador de Corpus Depois de abater tantos inimigos a reputação acaba ficando manchada de sangue Sofreu baixos contundentes em várias batalhas Vida mais 5% e liderança mais 1 Altar até quantos vampiros pelo exército Então vamos fazer o seguinte Então vamos fazer o seguinte Dá para pegar a tropa assim só Dá para pegar a tropa assim só Pega esses e projéteis Pega esses e projéteis Pega esses e projéteis Pega esses e projéteis 2, 3, Master 2, 3, Master Nurgle elevates me Exalted hero of Nurgle Exalted hero of Nurgle Nurgle tells me when Demon Prince Bom, esse pode vir a guerreira do caos Bom, esse pode vir a guerreira do caos Bom, esse pode vir a guerreira do caos Tem um campeão Tem um campeão aspirante desse bicho que eu recrutei agora Só para eliminar de vez essa galera Essa vai ficar aqui de boa E vocês vão lá comigo Tchau 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 O que é isso? Tá sem vontade de lutar isso aqui Minha ajuda, meu filho Tá, agora vou pegar os outros pichinhos Parece que os caras indo retinho ali do meu exército Um vez foi Aí Tá, beleza Era de duas cenas do segundo Castlevania A primeira foi quando apareceu aquele personagem que aparentemente segue os orixás da Umbanda E é uma coisa que eu nunca tinha visto em mídias de fantasia Um personagem que controla o poder dos orixás, achei muito foda E depois que o Alucard aparece E a chegada dele é sensacional nas brigas Se for tacado pelo full stack que está aqui agora A situação não vai ser bonita Agora que eu matei dois full stack vamos curar aqui rapidinho Eu vou fazer um pecado de um templo Explorando-nos Um problema é que estamos em uma situação que está dando atrição em qualquer lugar que a gente for Obrigado por seus prazeres Decidência exquisita A dor é mais deliciosa para o esperando Slaughter recebe recompensas O que é o salteador Eu sou um instrumento de armadura Eu tinha perdido meus dois Andy Grands Abre os braços Abre os braços Ele está dando atenção até se eu ficar acampado A tempestade dos Femir Abre os braços Espera um turno aqui para você Pô, exército O que é isso vai? O que é isso vai? Chaos Incarnate Para o Flaylord Enquanto Abre os braços Abre os braços Abre os braços Rápido o nome Mais um exército a menos de Nagashi, vale a pena o esforço, então vamo lá. A gente mata eles e sai correndo depois. A gente mata eles e sai correndo depois. Com intenções toxic. Guarante é caos. Recon! A CIDADE NO BRASIL Eu estou preocupado com uma coisa que eu morro sempre. Eu estou preocupado com um guerreiro do caos em uma cerimônia de psicologia. O cara já viu todos os infernos que existem em todas essas dimensões. E o cara não é imune da psicologia. Eu estou preocupado com um guerreiro do caos em uma 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 caos. Eu estou preocupado com uma caos em uma caos em uma caos em uma caos em uma caos. Vá... O que é isso? 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 Eu perdi muita vida e já percebi que eles são mortos. Com certeza. Dez mil de dano. O que é isso? 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 Quase lá. Onenta. Eu não posso me derrubar! A construção da criação! Seja o tormento! Ae, beleza! Vai ter que pegar esses caras aqui. Políticos extintos! Políticos! Políticos extintos! Políticos extintos! Deu meu herói! Ae! 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 Além de tudo era maluco! Ae! 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 Mas o problema é que tem dois exércitos aqui atrás esperando Eu não vou ficar aqui de besteira Então esse daqui Esse daqui Talvez seria uma boa equipar você Principalmente com o dono mágico para brigar com essa galera Falando de um GT1 desse eu não preciso equipar outro O Jorohu que estava lá brigando com o Zatan A gente vai pegar esse daqui que é a Fortaleza Negra Faça meu pedido Ou morre O Príncipe Dark Servão Servão Supremo Demon Prince Show me blood Ruination and death Opa Opa Mais uma facção para liberar Ah é a facção do dono do mod O nome dessa facção é Robby E o nome do cara que fez esse mod do mapa expandido é Chaos Robby Então é a facção dele Então é a facção dele Acho justo ele ter feito uma facção para ele Entra então Você é um homem Tem esse senhor lendário? Ele não O que é que tem aqui? Um buff para Trolls, Manticoras Gigantes, Cocatriz Parabéns Caralho Crescente Nós vamos Por Sigma Tem esse que é o cavalo Eu quero assinar seu poder A doença O Império Está o movimento Está o movimento meu Prince Esses 90 mil devem dar para fazer outro marco aí, em algum lugar provavelmente, se eu achar algum. Tem dois marcos para fazer aqui, está de boa, tem três heróis no marco, ele está me ignorando totalmente. Seria bom investir em um negócio desses aqui, se não demorar 87 anos para construir também. Ah, esse aqui é maravilhoso, esse marco. Tem que ser level 5, tem o Dialbion lá que eu desconstruí, dá para fazer um desses. Deixa eu ver, tem a Forja Demoníaca que vai bufar Escolhidos e Campeões Inspirantes. Aí tem o Grande Altar do Caos Indiviso, que vai bufar as Tropas Indiviso. Labirinto da Mudança Espontânea, vai bufar as Demônidas de Zint. O Jardim da Decadência, vai bufar as Tropas de Nergo, esse limite de cura apesar da facção é muito bom. Aqui vamos falar se tem a Copa Zlanet com investida, o câncer de movimento para todo mundo da facção é bom. Esse daqui, Resistência Feitiço para toda a facção, 8%. Isso é maravilhoso. Considerando que a gente está brigando com uma facção que boa parte das Tropas é dano mágico, porque são unidades etéreas, Esse Resistência Feitiço, 8%, com o câncer de recente acumular, vai ficar maravilhoso para enfrentar eles. Tem um dilema para vocês, que ocupar Zarnagrund pelo Marco, ou subjugar a Danilo do Caos com uma cidade nível 5. O que o Marco de lá faz? Calma aí, para o Caos. O Marco é uma merda. Sendo bem sincero, o Marco é uma merda, então... O Gigante é fraco contra... Melee. O Gigante é fraco contra... Melee. Sendo bem sincero, ele é fraco contra... O meu amigo. O Gigante é fraco contra o Mega Man. Apenas a ataque que está em todo mundo. Só o Agua. Apenas a guerra vai ser fraco contra o Arca. Apenas a guerra. Apenas a guerra. Apenas a guerra. Acabou. O que eu acho que todos? Eu realmente estou preocupado com essa região aqui Eu não tenho como segurar um exército de Nagashi com um cara de Slanesh Não está rolando Aparentemente o Boruto portava um Slanesh A gente pode aproveitar isso Daí você, né? Já dá uma ajudinha Eu não sei Você joga no escuro É meu plano Eu posso até colocar um plano, mas não sei se a galera vai seguir não Eu posso até colocar um plano, mas não sei se a galera vai seguir não É, está tendo Comic Con esse ano de semana Por isso a Twitch está tão vazia aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí faz eu passar vergonha. Hummm... Tchau, tchau. Fora que eu também só posso botar uma tropa, né? Tem que ter aí uma vantagenzinha pra mim. Tchau, tchau. Deixa o cara até ir embora, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E esse é o iFood viajando, mandando anúncio aqui. Olha, é o almoço que você quer, é o almoço que você vai ter, amigo. É seis e meia da noite, ninguém tá almoçando essa hora não. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Dê-va-se a galera aqui de boassa, que a gente vai passear ali na frente. Tchau, tchau. Aneferada está voando. Eu sou o primeiro doido. O primeiro a cortar as pedras. Ative! 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 Pelo menos cair. Ative! De toute! Reste! Mãな EVERSTEM! Tengo! Totalmente! Ative! Achei! Yelena-VD! Achei! Eu dou uma cidade! Nossa, ela está apanhando muito, velho. Ah, ela tem essa... Nossa, essa magia arrebenta, velho, lembra? Temos o stunlock ainda, não consigo sair, olha, nem mexe, muito bom, é, não vou inventar 3x não, meu Deus me livre, tá, então aqui a gente vai recuar, não vou brigar com 3x, mesmo sendo pela core, porque não vai rolar. Alguns vieram de bem longe, eu não acho que ela vai ter alcance para atacar de novo, uns 3x pelo menos. Esquece o que eu falei, velho. 2x, eu falei que está 2x, tá. Se não, é só uma tristeza de perder isso aqui. Já está difícil ganhando batalha, porque a gente está perdendo 1x, desse nível aqui. E aí 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 Se liga no plano, hein? Esse plano vai ser uma merda, mas é o que eu tenho Vou deixar uma massa tão forte de tropas aqui Que os caras não consigam fazer nada Ah, é maior da magia, danada Prefiro tomar magia do que lutar do jeito que eu estava lutando Esse aqui eu vou deixar aqui também, embora ele seja projéteis Vem na minha Se der certo, eu vou se fregar na cara de muita gente Mas eu sei que não vai dar certo Ainda mais porque o Minas Trapa está andando sozinho Vou acelerar até eles tomarem vontade de vir pra cima Eu vou acelerar até eles Eu vou acelerar até eles É que para os caras desses abrirem o livro de piada do Dorito lendo fica difícil Se o que fará eu aceito a derrota e voltaremos mais fortes Se o que fará eu aceito a derrota e voltaremos mais fortes Ainda tem um mecanismo morto na reserva esperando E aí E aí E aí E aí E lá vamos nós para a derrota suprema Ou possui o vitória Às vezes aqui eu consigo buffar todo mundo Aí não posso super lançar nenhuma magia Bras do craque Essa machuca E aí E aí tem a da neferata e do outro general Ainda bem que dura pouco Eu queria muito jogar essa magia Eu queria muito jogar essa magia E aí 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 Eu vou adaptar 2 FPS Toda essa loucura que está acontecendo aqui Vou mandar aqui Tem muita magia e tem que gastar Beleza, mano, é Tadê rodando O que é isso? Eu acho que dar certo não é bem a palavra que eu usaria. Dada a situação que nos encontramos. Só tem mil com o Belacore, e parece que não mudou nada. O que é isso? 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 Verde que peguei, sir! Apenas o Morte chega para quebrar tudo. Agora que o banho é magia. Consegui matar um general. Ainda não. Imagina enfrentar o Nagashi, como não deve estar gostoso. Apenas o vazão. 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 Apenas o vazão.